Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, galerinha, vamos fazer essa gameplay braba de Rogerão aqui. Não ia ter entro nesse vídeo, mas o Saiz insistiu pra que tivesse. Inclusive, o Saiz tá em live, galera. Quer assistir live todo dia, ó? Meio-dia, horário do almoço? Dá pra comer bastante Saiz assistindo live. Ô, pera, dá pra... Me enrolei todo, calma aí. Dá pra comer bastante Saiz assistindo almoço? Não. Ainda me enrolei, né, Saiz? Filha, você quer comer o Saiz enquanto você assiste seu almoço? Passa lá no meu canal, é isso. Saiz mobile. E também no meu segundo canal, que é o posto do Saiz, velho. E é isso. Uma coisa muito importante é que esse vídeo tem meta de like, galera. Sinto muito, vai ter meta de like esse vídeo. Um like! Vamos lá, a gente consegue. A gente chega lá. Eu não bote um like! A gente consegue, eu sei. Só dá ali. Eu ainda não tô no nível do Big Beera pra bater um like, velho. Não dá. Um like é muita coisa. Mano, quem bate um like é Deus, velho. Inclusive, eu tô com outra meta na vida. Meta do quê? Comprar um iate? Vou parar de lagar. Não, iate também, mas parar de lagar. Filha, o iate quando recebeu o primeiro salário do YouTube. Saiz, vou comprar um iate, eu ruche. Mas o iate não é 500 reais, é aqui. Mas eu vou comprar. Mas eu vou comprar um dia, confia. Sua meta de ida? Não, e eu perguntei pra que você quer um iate. Beleza, meu smart não saiu. O que eu quero, velho? Eu quero um iate. Esse nem vai andar, mas eu quero. Mano, esse cara reflete muito dano, velho. Reflete. Reflete, eu batatei por causa do lag aqui. Você tá ligado, né? Não, me batatei. Ih, meu irmão, eu vou aí. Vai, vai, vai. Vou sair por aqui já, ó. Ele tá no red, eu não quero dar de cara com ele. Apesar de que eu acho que ele foi na base, então tá safe. Corri um, sai de zero. Ah, e eu aqui apertando os botões e saindo com o extremo delay. Quase que do meu pai, tá ligado? Do lei. Amor, o nome do seu pai é do lei? Vanderlei. Aí a gente chama ele de lei, carinhosamente. Então é do lei. Ó o caminhão do lei. Ó o caminhão do lei. Já tomou um caminhão do lei, Jack? Não. Eu não bebo leite. Você tá mostrando? Ó o caminhão do leite. Eu não bebo leite, ó criatura. Tem gente ali, você tá ligado, né? Eu vi. Vai lá, Argus, Argus. Eu não vou bater no Argus. Nossa, essa é a velocidade, né? Ô, mano, o que é isso aqui, ó? Não matei. Pô, voltou, 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 voltou. O meu herói foi pra frente e voltou, mano. Não dá. Olha, 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 tá andando sozinho, tá andando sozinho. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Eu não tô jogando de roja, né? Michael Jackson não, Muntum. Ah, Hanabi. Puta merda, irmão. Só tem animal jogando isso aqui hoje, hein? Tá difícil. Saiba seus limites. Aí, boa. Valeu a pena? Você morrer? Eu vou fazer meu hack. Pão, 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 pão. Vem, calma, vem, você é pazão. Ele tem ult. Bom, muito obrigado por me avisar isso agora. Morreu, morreu, morreu. Piu. Só que eu tô sem blue. Tinha que fazer turtle, mas eu não tenho blue. Oh, apertei três vezes o botão. Tá lindo. Mano, eu tive o egg de ainda morrer pra torre, velho. Vê se pode. Tô economizando mana aqui, tá? Ah, pô, não vou conseguir. Vai, vai, você mata, você mata. Olha, eu tô andando biridinho aqui, irmão. Ó, o argão tá aqui, ó. Não, ela tá com 42 de vida, velho. É o argão, é? O argão? Pão, pão, pão. Ele tostou os might, ele tostou os might. O Lorde é nosso. Quer dizer, tem uma esmeralda aqui, não é tão nossa, né? Pão, vou correr. Ah, mano. Ô, Dairote. Eu ia dar uma mordida num cara, mano. Pegou, eu não enchi a vida. Tá da aerofão, é? Tá da aerofão. Ah, mano. Ô, mas também jogar com lag tá um bagulho escroto. Te enganar, não. Tá saindo tudo com muito delay, tá ligado? Meu Deus. Tem uma ranar perdendo pra Laila, mano. Tem uma ranar perdendo pra Laila. Bom, Laila é forte, convém, amor, velho. Eu vou farmar aqui, tá bom. Porque... Só dá, né, mano. Tô com medo de continuar gankando as lanes ali... Galera, continua papando aqui, ó. Até porque eu tô com 11 de ping cravado, mas não parece, não. A sensação que eu tô é que eu tô com 200 de ping. Inclusive, fiquei agora. Ó o Pai sem Blue. Dá não, Pão. Vai ter que subir pro mid, mano. Vamos lá, vamos lá. Precisa de eu te avisa. Vou pro Blue direto. Ai, Ângela. Beleza. Testando. Ó, moleque, tá rápido, ó. Sabe o que eu custo, velho. Moleque, tá rápido, ó. O cara vai tomar gank no bot, ó. Ô, Jesus, amor. Tô botando uma de anjinha, mas eu não consigo voar. Já gastou uma do Luiz aqui. Meu FPS também gastei. Lilia. Ah, Lilia morreu. Não vou nem gastar meu ult. Problema não, gente. Vamos salvar a Lilia aqui, ó. A gente leva o mid já. Eu não vou, tá no cara com esmeralda. Já garante um bot, bot, bot. Pode ir direto, pode ir direto. Pode ir descendo, pode ir descendo. Descendo, mãe. Os caras vão levar nosso mid lá, mano. Porque a Lilia demora a chegar. Ah, Lilia, a gente tem que defender bot. Mano, eu tô jogando em todas as lanes, velho. Cuidado, Sizer. Morri, morri. Morreu não. Morreu sim. Ultou? Beleza. Eu mato esses dois aqui, então. Ah, Lilia. Pelo amor de Deus, pra defender tua torre, tu não tá. Pra pegar a kill, né? Vou deixar o Argon sem head antes de fazer a turtle, pô. Beleza. E aí ele já fica o double sem XP. É Argon, moleque. Respeita Argon, moleque. Respeita Argon. Bolé. Vai aonde, esmeralda? Tá safe. Ele lutou precocemente aqui. Boa, menino ruim. Piu. Ah, mano. Um muito. Pão, 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 pão. Meu herói voltando, mano. Tá bom, relaxa. Não é, cara. Eu tava indo atrás do cara, meu herói voltou pra esmeralda do nada. Na moral, velho, tá difícil, hein? Porra, meu irmão. Pararam aqui que você é multifunção, Iek. É o título do vídeo. O herói multifunção. Multifunção. Rogerão é tudo. Rogerão é tudo. Rogerão é? Rogerão? Rogerão é tudo. Eu tenho que pegar o... Eu tenho que pegar o blue. Deixa eu fechar meu confrontão aqui. Iek, a Ana pegou seu head. Ah, ela não fez isso, não. Tá de sacanagem. Sorte que tá aqui do inimigo. Ah, agora ela morre, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou, não. Vem pro top, vem pro top. Os caras tão avançados aqui, não tem nem torre. O ruim é que eu ainda não fiz minha caçadora, né? Então... Tá bom, boa, daratão. É daratão, é daratão. É daratão, é. E agora que acabou o head do inimigo? Como é que faz com a Lilia morrendo ali? Pega de novo. Será que vai dar tempo? Pelo menos o Arbit gastou ult ali, né? Não vi se eu tinha que botar o Star. Não vou levar o Torre. É que eu não tinha. Apesar de ult você grita. Uhum, eu acho que ele ainda tem ult. Porque ele tá muito... É, ele ainda tinha ult. Não tá safe on. Eu acho que a gente não troca muito, não. Porque é o da Laila. Tem Laila também. Você é um Ponger, sabia? É, rapá. Mas o cara vai ter ult de novo. Ah, e aí é cão, e é cão. E é cão nada mesmo. Corri. A gente tem que saber nossos limites. Mano, se essa Hanabi pegar meu head de novo... Não vai acontecer nada. Ah, lá, 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 lá. Farmando a Jungle do Jungle. Olha aqui. Pelo amor de Deus, moleque. Sai. Oh, tá fazendo curso com o Bozo, irmão. Palhacitos. Tá comendo palhacitos. Tem que focar lá. Ela não é com nada, não. Tem. Mas os caras já estão se matando ali antes. Ih, o cobra aqui, hein. O tanque deles tá morto. Aluno, o que é isso aqui? Dando cabeçada na parede, ó. Quero uma vez, é. Ah, Hanabi! Mano! Tá de sacanagem? Minha kill, moleque! Papi, papi, pum, caramba! Minha kill, moleque! Só bora. Minha kill, seu bicho! O cara só serve pra papai kill, velho. O cara só serve pra papai kill. É só isso. Ai, sai daqui, nojenta. Eu vou ser radioativa. A gente fez Lorde? Eu vou me matar aqui no mid, então. Pera aí. Tá errado? Não, então. Assim, ó. Assim, assim. Se a Hanabi pode, porque eu não posso. Pô, vou te falar uma parada. Tá muito ruim jogar. Deixa eu até confirmar uma parada aqui. Pera aí. Controles. Menor HP. Tá certo. Pera fixada. É mesmo, nem visto. Troca câmera. Miral auxiliar. Beleza. Tudo safe. Nossa, o calor da peste, mano. O blue dele vai nascer mais rápido, então. Blue. Não vou fazer o deles. Cuidado pra não pegar. Tá safe. Tá bom. Pode deixar, Lilia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó, eu querendo levar outra torre já aqui, sem ter levado essa primeiro. Pera aí, vou base. Eu vou lá na Esmeralda. Se eu mato a Esmeralda. Dei uma chance pra ela aí, te dando escudo. Eu acho que ela ia apreciar de mais do que é uma chance. Falei que ela ia apreciar de mais do que é uma chance. Vou deixar a torre cair, porque eu vou fazer meu buff ali, que eu tenho que tomar cuidado com o time, né? Pera aí, fã. Fala muito calor de verdade, velho. Beleza. Eu não tô até suando. Cara, sabe o que eu já vou fazer de item logo, mano? Sem nem pensar muito. Caçadora, Joe. Voltei, alô? Alô. Vou fazer uma caçadorona logo. Vai, Roger. É bom. Argon vai passar pro head deles ali, pra fazer o head deles? Vou puxar o bot. Não, o bot não dá. Quem tá se matando aí? Vai precisar de ult e grita, velho. Não, tá safe. Por enquanto eu não vou entrar, não, pô. Eu quero esperar o arco de gastar ult dele, tá ligado? Ah, pô, pô, ele gatou ult, ele gatou ult, ele gatou ult, ele gatou ult, ele gatou ult. Vai, vou morrer, mas você vai agora, tem escudinho. O tanque deles querendo tá em mim, ó. Venha. Ah, Dairote. Ô, moleque papão do cacete, irmão. Ô, seu lixo. Tchuta aí? Tchuta aí? Ah, não é nem pela kill, é só pela intenção mesmo do moleque. É uma batalha. Isso, Argon, ult. Vai passar pra onde agora? Pra cá? Hum, beleza, então. GG? GG. Tô zoando o Tadairotão, não ligo pra kill, não. Foi só pra tirar o conteúdo. Olha o meu boneco indo pra torre errada. Minha kill, já falei. Ah, você vai morrer, não vai entrar na base, não. Ah! Só testando, já tinha ultado, né? Oi? Você já tinha ultado, eu só tava testando, é isso. Ô, sadizão. Olha os caras aqui no chat. Mas foda-se o papo aqui. Não é isso, mano. Ô, na moral, tipo assim, eu não chutei. Foi pra criar o conteúdo, tá ligado? Eu não ligo pra kill, não. Amiga, tá aí com o youtuber, deixa aqui o youtuber, deixa o vídeo bonito. Eu tava todo esse barrazeiro, eu tava cagando pra kill, tá ligado? Mas tu vê que o maluco, ele foi pra roubar a kill. Tipo, pegou a kill, não tem problema. Agora ele foi pra roubar a kill. Poderia ter sido savage, irmão. Na moral, ia ser videozão, ia bater 10k negativos de view. Não ia. Não, isso é isso. Não, 10k negativo de view. É isso aí, mano. Então, galera, o vídeo é esse aí. A gente jogou em 3 lanes, 4, né? Se contar com a selva. A gente jogou em 4 lanes ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de passar no canal do Sizesão. Confere se é inscrito ou inscrita. Se não for, sinta-se à vontade pra se inscrever pra não perder esses vídeos que são feitos com muito carinho pra vocês. 50k eu pinto o cabelo e vocês escolhem a cor. É isso, fala...